No canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, sou o Rio Gleifagundes, hoje é 23 de maio de 2020, vamos falar de Celso, não, 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 Marco Aurélio Melo, é o Melo, mas não é o Celso, é o Marco Aurélio, bom, Marco Aurélio ficou indignado, revoltado com as declarações de Abraão Weintraub, né, bom, é bem capaz deles acionarem o inquérito sigiloso das fake news contra a Weintraub, assim, contra o presidente você pode tudo, pode falar que vai matar, pode falar que vai morrer, que não sei o que, não tem problema nenhum, agora contra o STF não pode falar nada, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte o nosso canal, dá um pulinho lá, seja um apoiador, seja um colaborador, vamos lá, olha só, perplexo com o vídeo, Marco Aurélio sugere demissão de Abraão Weintraub, é isso que vocês estão ouvindo, ele quer que Abraão Weintraub se demita, eu achei que quem tinha que se demitir era eles do STF, não Abraão Weintraub, é bom, falou aquilo que todo mundo tá entalado aqui na garganta, o ministro, se não quisesse ouvir isso daí, teria trabalhado direitinho, fiz essas coisas direitinho, que nem eu ouvi isso daí, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, disse ter ficado perplexo com o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, tornado público na tarde desta sexta-feira, 22, por ordem de seu colega, Celso de Melo, decano da corte, tudo lamentável, ante a falta de urbanidade, fiquei perplexo, o povo não quer circo, quer saúde, o Marco Aurélio, eu acho que o senhor tá com a opinião meio atravessada mesmo, porque o povo aplaudiu, só o senhor que não entendeu, o povo quer saúde, emprego e educação, afirmou o Marco Aurélio ao jornal Estado de São Paulo, fosse o presidente, teria um gesto de temperança, estaria o ministro da educação a pedir o boné? Quem sabe? O interessante, gente, o interessante é ele colocar aqui que o povo quer saúde, quer emprego, como? O povo quer e o presidente quer dar isso, mas vocês mesmos foram os primeiros a tirar isso do povo quando deram a canetada autorizando os governadores e prefeitos a tocarem o povo pra dentro das casas na base da porrada, aprenderem e multarem o povo? O povo perdeu o emprego, o povo tá perdendo saúde, o povo... um monte de coisa, e o senhor vem falar que o povo... é lógico que o povo quer isso, o problema foi que o senhor, junto com a sua turma aí, é quem tirou isso do povo. No vídeo, o titular do MEC defende a prisão dos ministros do Supremo. Continuando, a prisão dos ministros do Supremo. Marco Aurélio, porém, afirmou ao jornal que não pretende tomar nenhuma medida contra um entrave. De forma alguma, não sou vagabundo. A carapuça passou longe e justificou. Agora, presta atenção, gente, que tem a manobrinha aqui, ele não fez nada, mas olha o que foi que ele aprontou, ó. Celso de Mello havia enviado as declarações de o entrave aos demais ministros do... para os demais ministros do STF para que adotem medidas que julgarem pertinentes. O decano considerou gravíssima a livrosia a declaração do ministro da Educação de que botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E aí, finaliza a matéria, você vê que interessante, como é que um ministro da corte pode ser tão hipócrita assim? Fala pra mim. Não, porque você viu, o cara vem falar, o povo não quer circo, o povo quer emprego, o povo quer saúde, o povo... Eles foram os primeiros a tirar isso do povo. Foram os primeiros a tirar isso do povo. Segundo, ele fala aqui que o presidente devia ter um pouco mais de temperança, um pouco mais de cautela. Pô, Celso de Mello impede o presidente de indicar um diretor da PF que é prerrogativa constitucional do presidente. O cara rasga a constituição, mas ninguém fala nada. O Celso de Mello agora quer apreender o telefone do presidente da república. Ninguém fala nada. E aí, quando alguém fala, tá errado? Peraí. Você tem um ministro que tá soltando todo tipo de bandido. Não vou falar que é o Gilmar, não vou. Soltando um monte de bandido. Você tem aval dos ministros da corte pra soltar bandido no mundo inteiro, no Brasil inteiro aqui. Parece que eu exageriei agora, né? A aval dos ministros pra soltar bandido de toda quanta forma aí tem estuprador, assassino saindo pra rua por causa da pandemia. Mas não é pra ninguém falar nada. É incrível isso daí. Né? Mas vamos esperar. Com certeza eles vão fazer alguma coisa contra Abraão Weintraub. Agora, gente, uma coisa é certa. O que Abraão Weintraub falou representa milhões de opiniões de brasileiros. Porque se tem uma coisa aqui nesse Brasil que o brasileiro não aguenta mais é essa Suprema Corte. Infelizmente. Infelizmente. Você vê, a ação do ministro Celso de Mello em tornar esse vídeo público foi ridícula. Foi ridícula. Apesar de ter servido pra fortalecer mais a população em relação ao presidente da república e mostrar o compromisso dele com o povo, tá certo, ajudou nesse sentido. Mas foi uma ação errada. Errada. E nenhum juiz do mundo, em outro país, faria o que ele fez. Se eles quisessem investigar, eles teriam investigado, visto o vídeo e guardado e mantido secreto só pra eles. Mas não. Então, o Celso de Mello, quando liberou aquilo ali, liberou achando que isso ia causar um problema. Errado. Não causou. Pelo contrário. Fez o povo ver um presidente que eles votaram. Fez o povo aumentar mais ainda a confiança. Fez o povo enxergar ali a preocupação do presidente com o seu povo. Agora o ministro quer vir... Pelo amor de Deus, né, gente? Dar uma de João Sem Braço? Falar em emprego e saúde que o povo quer? O circo, quem armou foram eles, do STF. Quando começaram com a canetada proibindo o presidente de... Proibindo o presidente... Começaram com a palhaçada do exame. Depois proibindo o presidente de indicar lá, de colocar o ramagem. Agora essa do telefone. Depois com a história de fazer uma busca e apreensão dentro do Planalto. Depois com essa história de o presidente ter que depor... Peraí, meu querido. Quem tá fazendo um circo são vocês do STF. Quem colocou a fita ao público mais uma vez foram vocês. Aquela reunião, se vocês não tivessem publicado esse vídeo, se esse vídeo não tivesse sido autorizado pelo Celso de Melo, ninguém ia ter visto a fala do Weintraub. Agora, graças a vocês mesmo do STF, o povo teve conhecimento. Agora, vamos culpar o Abraão Weintraub? Peraí. O cara tava numa reunião que era classificada como secreta. A fita foi classificada como secreta. E aí eu faço uma pergunta pra vocês. Quem realmente promoveu o circo? Os ministros que estavam numa reunião que era só deles e não ao público? Ou o STF que pegou essa reunião e mandou pro público? E aí, quem foi que promoveu o circo? É óbvio, gente. Canal Brasil Notícias tá aí. Fui, galera.